É galera, vamos aqui, evento de Páscoa para toda esta gente, mas não é moleza não, não é moleza não, né? Hoje temos aqui as nossas caçadas de missões, né? Já fiz a missão diária, e aí nós estamos fazendo aqui o pack de missão dos gamelos, né? Derrando ele com 66 packs, a gente fez 65, se você for aqui embaixo, o último pack hoje, né? É o pack do Celloudi, caçamos aqui 8 das 10 missões e estamos aqui com a missão de número 9 ativa Na verdade eu ativei essa missão ontem, fizemos uma caçada e não encontrei o bicho, por quê? Porque nessa missão de número 9, o doc está pedindo abater um gamelo macho chocolate, né? Com uma score de pelo menos 135, usando aqui arco ou besta, né? A recompensa é de 1.800 reais, eu já ativei a missão, né? Está aqui no menu de missões ativas, então sempre verifica se teu objetivo está aqui Abri a sala aqui, ó, no mapa de Risfelden Ó, abri aqui, caçei lá embaixo tudo, caçei, caçei por aqui E quando eu cheguei aqui nesse ponto, eu encontrei um animal, né? E estou com 8.200 metros rodado E o animal que a gente precisa, ó, é um daqueles ali, ó Tá? Eu caçei, encontrei o bicho Não estava com a arma, então eu retirei E aquele é o animal que a gente precisa, ó Tá vendo? Esse ali, de 150 a 190 Por quê? O doc pede um gamelo macho de pelo menos, né? Pelo menos 135 de score Como vocês viram, eu já rodei 8.200 metros Estou com mais de 20 abates Confirmado, já deixei alguns animais para trás Porque quando eu localizei esse animal aqui, eu não estava preparado para a missão Como esse animal é extremamente difícil de você achar Então, o que eu fiz? Eu vim, eu fui lá, né? Voltei na cabana Para pegar o arco E aqui a vida como ela é Essa missão não tem moleza Estou usando o... O arco, né? O Red Dragon, mas pode ser qualquer arco Pode ser qualquer besta Encontrei o bicho Voltei aqui Joguei o lima Chamei Apareceram vários bichos E esse animal é complicado Por isso aqui, ó O primeiro abate que você faz O restante dos bichos, ó Droga Agora ele vai Viu? Agora ele cai O primeiro disparo que você faz aqui Ele já tendem a fugir Agora 10h45 da manhã Eu iniciei a sala às 8h Às 8h Às 7h Tá vendo que a sectora Essa região, tudo Retirei pra cá Vim aqui, ó Rodei por aqui Quando eu cheguei aqui Eu achei o bicho Eu dei retiro E agora voltei Deixei marcado o raço dele Montei o Tristanger E aí deu em chamada Quando ele apareceu lá Foi que eu vim Trazer aí pra vocês A vida como ela é Beleza? Então é só isso Esse é o jeito Que você vai ter Pra conquistar esse desafio Precisa caçar, caçar Até encontrar o bicho Não tem muito o que fazer Eu sempre recomendo Pra essas caçadas de arco de besta Use uma plataforma Porque ela valoriza muito O campo de visão No entanto Você tem que ter cuidado Na hora de montar a plataforma Em 120 metros pelo menos Vocês viram que esse tiro Foi um tiro perfeito Bateu, o bicho caiu A flecha entrou até O talo lá no bicho Mesmo assim Os demais Correm Então vamos parar de fulera De 84 quilos 22 metros Corpo, pulmão, fígado Estamos 160 O doc pediu um animal De pelo menos 135 Então está aí Missão completada Para vocês Beleza Vou trincar aqui Vamos Fazer uma foto desse animal É pra gente poder Ter uma ideia E vocês puderem ter uma ideia Quando encontrar a galhada Hoje eu tenho uma habilidade Que me permite avaliar Melhor Por exemplo Entre aqueles dois animais Qual que vale mais a pena Ser abatido primeiro Se não Ah, eu quero abater aquele outro animal Cara, ia ser bem complicado De abater esse bicho Tá bom Então está aqui Missão de número 9 Dos gamelos Completado Mas percebam Que não foi possível Completar em uma única caçada Essa é uma segunda caçada Mas como os negócios Não são moleza Eu vou Catar aquele segundo animal Também E pra vocês Que estão nessa missão Aqui Que ainda não completaram A dica é isso Cassem com os amigos Estejam preparados Para as oportunidades Se não estiverem Muito bem preparados Tenham certeza De que Esse animal É complicado Para se encontrar Em apenas Uma caçada Vamos lá Vamos pegar Aquele outro bicho E a gente finaliza Esse gamelo Fugindo É o gamelo Esse aqui Deu cor Vai demorar Talvez Ele precise fazer Um segundo disparo Mas é que a vida Como ela é Com seus erros E acerto Não tem moleza Esse animal Marcou de 110 a A 150 O doc pede De 135 Então ele tinha Uma chance De servir Mas Não era uma chance Muito confiável Tá bom Mas como a missão Já Como a missão Já está completada Ele pode dar 110 Ou pode dar 150 Tanto faz Ele não serve Para a missão final Então vamos pegar Vamos pegar O bicho E o gamo é um animal esperto Por isso Utilizem Um calibre confiável Redutor de cheiro Como a missão Número 9 Pede um arco Então escolha Um arco E você tem Já uma familiaridade Com ele O snake bite É suficiente Para fazer um abate Daqui Eu trouxe o red dragon Porque está aproveitando Para subir Abates E o bicho Corre Não é moleza Não Olha lá Ele cai Quer ver Aquela manchinha Está muito forte Olha aí Tem belos Cornos Como dizem Os companheiros portugueses Então acredito Que esse animal Também sirva Para a missão Vamos ver Ele deve dar Os 130 1,140 Imagina Olha lá 140 Viu Os dois serviam Os dois gamelos Estavam juntos Mas Esse marco Os 110 A 150 Deu 140 Porque Essas fazinhas São bem largas Tá Tem a galhada alta Mas O que fez diferença É que Elas são bem largas Beleza Boa sorte Para vocês Vamos que vamos